Saudações a todos os membros do canal, estou fazendo esse vídeo para uma prestação de contas do fã do bem. Então os irmãos lembram que há uns 10 dias atrás nós fizemos um vídeo sobre uma necessidade de uma cama e um colchão para uma irmã lá da Síria que a sua filha estava enferma, eles não tinham nada na casa, tinham vendido tudo e elas estavam dormindo no chão. Então eu me conduí com aquilo e falei para o nosso irmão lá, irmão Gérgio, e o valor que custava, ele disse por volta de mil, mil e duzentos reais, daria para comprar uma cama. Então eu coloquei aqui esse desafio para nós arrecadarmos esse valor, irmãozinho, então estou fazendo esse vídeo para dizer para vocês que nós arrecadamos esse valor e eu já enviei para ele, vou colocar aqui o recibo para vocês de mil reais que nós mandamos lá para o irmão com referência a essa necessidade. Quero adiantar também que durante a semana eu falando com o irmão, ele disse, ó irmão Gérgio, já compramos a cama lá e o colchão lá para a irmã, já suprimos a necessidade, então eu disse, bom irmão, então nós vamos, quando arrecadar esse valor, nós enviamos o irmão para o irmão cobrir. Então, como já foi suprida essa necessidade, o irmão usa esse dinheiro, essa outra necessidade, para uma outra calça também que tenha necessidade, né irmãos? Mas a intenção nossa era que essa irmã não dormisse mais no chão e isso foi conseguido. Então eu agradeço a todos que atenderam o nosso chamado e falo para vocês o seguinte, continue ajudando o Fando Bem, que nós estamos ajudando as pessoas também aqui no Brasil, essa semana já tivemos várias necessidades, irmãos, algumas nós conseguimos atender com o fruto que Deus tem preparado do coração de vocês. Continue ajudando, vou colocar aqui no final do vídeo o recibo do envio que eu enviei agora para o nosso irmão, uns mil reais, que foi fruto da vossa doação durante esse período. E agradeço mais uma vez, continue ajudando, que vossa contribuição está chegando, irmão, está chegando. E nós vamos prestar contas regularmente sobre o nosso andamento, sobre o andamento dos nossos atendimentos. Ok? Fiquem aí com o recibo. Então esse valor aqui de mil reais é aquele projeto, é aquela contribuição que nós pedimos para comprar a cama e que já foi comprada e que agora estamos mandando o valor para repor, para ser usado em outras necessidades. Ok? Agradeço a todos, fiquem na paz, até a próxima. Continue ajudando, a conta está aqui embaixo do vídeo. Ok? Até breve, meus irmãos, agradeço a atenção. Obrigado. 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 Obrigado.